Dry Wash, Linax, Marici são os três empreendimentos escolhidos como os melhores no New Ventures Brasil, Fórum de Investidores em Negócios Sustentáveis. O projeto da Dry Wash mostrou que é possível lavar carros sem gastar água, um bem natural tão precioso. Nós somos originários da lavagem de automóveis e hoje nós estamos limpando desde cúculos de orelhão até avião. O projeto da Linax mostrou que a partir da extração de óleos essenciais, de folhas orgânicas de manjericão e da pimenta longa, é possível evitar a extinção de espécies vegetais ameaçadas. O que a Linax faz com a tecnologia desenvolvida no IAC é produzir esse óleo ou essas moléculas, com a mesma qualidade química, a partir de plantas cultivadas, sem ter a necessidade de derrubar matas, dentro de uma agricultura bem feita. Já a Marici, que produz tilápia orgânica, mostrou que este peixe pode proporcionar um sushi muito saudável. O projeto inovador, o primeiro projeto a nível mundial de tilápia orgânica, com policutivo de camarão, quer dizer, todo o tratamento de água, o envolvimento dos produtores e os benefícios ambientais são enormes. Para alcançar a linha de chegada no final de novembro, foram sete meses de trabalho. Nós estamos trabalhando desde o dia 1º de abril, onde a gente começou um processo de mapeamento dos setores e atores importantes nesse mercado. Depois a gente lançou uma chamada para plano de negócios por três meses. Depois de duas semanas de seleção, de 33 planos de negócios que a gente recebeu, 14 foram selecionados. Esses 14 selecionados receberam consultoria paga pelo programa para que eles pudessem aprimorar esses planos de negócios. Desses 14, a gente selecionou 12 que a gente apresentou aqui no FAP. Os 12 finalistas receberão apoio de consultores da GV no desenvolvimento de planos de negócios para apresentação a investidores com capital entre 100 mil e 3 milhões de dólares. Para participar do New Ventures, todos os empreendimentos precisam estar alinhados ao princípio triple bottom line, ou seja, devem ser economicamente viáveis, socialmente responsáveis e ambientalmente adequados. Foi durante o coffee break do segundo dia que os quatro jurados decidiram os projetos vencedores. Foi difícil a escolha? Foi muito difícil a escolha porque existiam vários projetos interessantes com aspectos de inovação, sustentabilidade. Eu acho que todos eles apresentaram isso em maior ou menor medida, mas todos eles estavam muito enfocados nessa questão, principalmente na questão ambiental também, que é uma coisa crescente na economia essa preocupação. A gente viu projetos de uma qualidade excelente e acho que todos aqui são vencedores. Nenhum deles aqui pode ser considerado perdedor por não estar entre os três finais e acho que isso marca um grande evento para a próxima edição do ano que vem. A ideia de escolher três é para termos, na verdade, a identificação por parte dos investidores daqueles negócios que se sobressaem do ponto de vista de investimento, de modelo de negócio e de responsabilidade social e ambiental. É, na verdade, uma forma que nós temos de dar um pouco de visibilidade aos critérios de seleção que nós entendemos ser tão importantes. Mesmo para quem não esteve entre os três eleitos pelo júri, valeu a pena estar nesta reta final. A primeira grande vantagem para a gente foi poder estruturar o projeto, ter o apoio da Fundação Getúlio Vargas e dos seus consultores para isso. É uma oportunidade, uma aproximação que eu acho que se inicia agora com esses três empresários da nossa organização. Eu também não diria que os outros não teriam chance de trabalhar com a Fundação Getúlio Vargas. Não, muito pelo contrário, também vão ter. Desde o ano 2000, o programa New Ventures foi aplicado inicialmente na América Latina e na Ásia, em edições regionais. Neste ano, o Brasil ganhou uma edição local, por causa do aumento do número de empresas atuando na direção do desenvolvimento sustentável. A gente percebe a sociedade brasileira muito mais madura. Hoje, nós vimos aqui, ao longo desses últimos dois dias, investidores de Venture Capital, nós vimos fundos de pensão, nós vimos empresários, nós tivemos academia. Todos esses players, na verdade, sintonizados no sentido de avançar a agenda de sustentabilidade no Brasil. Isso é único. O Brasil é líder nesse setor quando se trata de sustentabilidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto